Aqui, mano, tinha aula de música, aí entrou o golpe militar e botou educação moral e cívica. Aí vagabundo dá uma moral pra um asno desse presidente, você entende? É uma coisa que já é feita no colégio, você sabe que você é capaz? Aqui as pessoas que fazem mix e mastro tão fazendo na cara e na coragem com o que ela aprendeu, autodidata, mano. Você não tem uma coisa estrutural por trás de você. Não sabe o bagulho de nota musical, você vai ter que aprender tudo, do zero. Até na Jamaica tem aula de música, você sabia? Se você sai do colégio, você vai ser mendigo, traficante ou cantor. O único lugar que tem disponível pra galera aprender música normalmente é a igreja, né? Um monte de gente veio de lá, né? Igreja é... Nos Estados Unidos também, lá é cultural, já tem quase as igrejas dos pretos que é de... Os caras cumprem instrumentos. E tem aula de música no colégio também. Tem teórico, vai aprender o teórico. Lá no colégio ele induz você a ser o jogador, a ser músico, a ser tudo, mano. Você tem que ser o melhor, mano. Eu costumo falar isso aqui. Aqui no Brasil, cara, a gente tem mente de colonizado. Os caras têm mente de colonizadora. Colonizador fala assim, você pode tudo, irmão. Até o filho do preto. Pode tudo, irmão. Aqui nós aprendemos que a gente não pode nada. É o que eu tava falando pra vocês. Eu entrava com mil reais numa casa dessa aqui. Eu ia entrar de cabeça baixa, porque eu era um cavalo. Porque eu olhava reto. E eu falava, ele é mais do que eu, porque ele tem um endereço melhor que o meu. Não, irmão. Ele é mais do que eu, porque ele tem um monte de carimbo no passaporte. Porque ele sabe falar cinco línguas. Só por isso que ele é mais do que eu, cara. Tem mais conhecimento, talvez. Lógico. Exatamente isso. Conhecimento, cara, é o que difere as classes. O cara que tá no poder, ele lê aquele livro às 48 leis do poder. Todo pobre tinha que ler essa porra desse livro e se ligar. O que o rico faz com ele todo dia, irmão. A hora que tu lê esse bagulho, tu fala assim, caralho, é isso aqui que esse filho da puta faz pra me escravizar, mano. É por isso que o sistema tá desse jeito. Eles leem isso, eles não querem que você leia isso, cara. Livre é caro pra caralho, irmão. Pó é 10 reais, brano. Crack é cinco. Livre é caro pra caralho, irmão. Ninguém propaga isso, tá ligado? E é escrito de um jeito que a galera não entende também. Não. Ninguém quer que você tenha conhecimento sobre nada, cara. Até o rico brasileiro, ele é induzido. Que a onda dele é comprar uma Ferrari e ficar gastando de idiota. Rico e idiota.